Pessoal, vocês já ouviram falar sobre casas inteligentes? Não? Ah, alguns já ouviram? Então fica atento que já está, já se encontra aqui no meu sofá o integrador Marcos Paulo que vai falar tudo sobre casas inteligentes. Aquela casa que você fala com a cortina. Cortina, abra-se! A cortina vai abrindo, a lâmpada, o ar-condicionado. Que delícia! Não precisa nem de controle remoto, gente! Boa tarde, Marcos Paulo! Boa tarde! Seja muito bem-vindo ao programa Sempre Melhor. Prazer, é tudo meu, Renato. Que legal estar aqui. Hoje eu vou explicar tudo sobre automação, sobre sistema de casa inteligente. Vou tirar todas as dúvidas, mostrar para vocês como é que funciona, como é que é legal. E hoje está bem popularizado o sistema. Deixa o Renato perguntar, porque eu vou responder tudo, senão eu vou falar e não vou parar. Ó, eu quero saber tudo, Marcos. Eu já quero colocar na minha casa. Bom, antes de nós sabermos aqui um pouco sobre os produtos que fazem parte da casa inteligente, explica para todo o pessoal de casa que ainda não conhece esse benefício maravilhoso, o que que vem a ser casa inteligente? A casa inteligente hoje é uma tecnologia, equipamentos que são controlados por assistente de voz, pelo celular, e eles servem para facilitar as rotinas da casa. Então eu consigo controlar a luz, hoje eu consigo controlar persiana elétrica, eu consigo controlar, ligar a televisão, o ar-condicionado, na temperatura favorita. E tem umas aplicações práticas muito legais. Não é só o controle remoto que está simplificado. Hoje em dia, com um comando, eu faço um setup na casa bem legal. E esse comando que você faz, Marcos, é através de um sistema de voz? Pode ser feito. Pode ser feito ou tem algum outro tipo de sistema que é feito específico para a casa inteligente? Os sistemas são feitos normalmente por um tablet ou pelo celular. Tablet ou celular. E a evolução disso foi o comando de voz. O comando de voz, vamos dizer assim, que ele popularizou o sistema de casa inteligente. Porque a gente tem a casa inteligente que o americano chama de do it yourself. Você compra e faz você mesmo, você mesmo monta a casa inteligente. Coisa simples. E tem sistemas mais sofisticados. Vamos falar assim, se é uma casa pequena, se é um apartamento, você tem uma linha de produtos. Se você tem uma mansão, uma casa grande, que ela requer uns equipamentos mais parrudos, existe outra linha de produto que atende esse perfil. E eu sou especialista nessa linha de orientar as pessoas o que comprar, como fazer, para que caminho seguir. Eu estou nesse mercado há 17 anos. 17 anos no mercado? 17 anos de automação residencial aqui no Brasil. Eu conheço gente que está há 25 anos. E eu vou dizer assim, que popularizou hoje por causa dos preços. Principalmente o assistente de voz, que todo mundo conhece, que chama ele pelo nome. E ele faz as coisas acontecendo em casa. Ele popularizou e hoje tem produtos que tem muita gente que está usando. Você vai falar tudo. Calma, a gente só está começando com o nosso bate-papo. Deixa eu tomar uma água aqui. Estamos só começando com o nosso bate-papo. Marcos, perguntas curiosas até mesmo daquelas pessoas que estão nos assistindo que não sabem. Certo. Como você disse que é através de um sistema de voz, não é isso? Isso. Que é baixado no... Podemos dizer que é um aplicativo? Chega a ser um aplicativo que fica no tablet e no celular? Sim, sim. Existem aplicativos prontos, né? Que você tem no mercado. Que as pessoas compram os acessórios. Os acessórios são lâmpadas inteligentes, controladores. E tem um aplicativo pronto. Existem as empresas que trabalham com aplicativos que elas customizam, que elas fazem bem... É como se fosse um genérico? É como se fosse um facilitador. Um facilitador. O genérico é o que todo mundo usa. Isso. As empresas especializadas, elas fazem para os idosos ou para um perfil mais específico, uma casa que a pessoa quer usar e faz mais sentido. Sim. Tá, eu tendo lá o meu tablet. Está aqui nas minhas mãos. Essa aqui é a ficha do programa. Está aqui nas minhas mãos o meu aparelho celular e tem também o tablet. Como é que é esse sistema? Eu clico no aplicativo da Casa Inteligente, não é isso? Isso, isso mesmo. E eu vou lá no aplicativo. Dentro desse aplicativo tem o quê? Os produtos que eu tenho instalado na minha casa, que você acabou de falar, que seria a lâmpada, a televisão, o ar-condicionado, a cortina. Isso, isso mesmo. Aí eu dou um comando para o celular, como é que é? Explica um pouquinho melhor. Deixa eu falar para o pessoal de casa. É como se tivesse dois sistemas. Um mais simples, um mais econômico, que você compra os dispositivos e aparece uma lista de produtos que você tem em casa e você vai controlando as coisas. E existe aquele customizado, principalmente para casas maiores, ele é bem interessante, que você compra, que aí ele já tem as cenas. Ele tem, por exemplo, tem uma aplicação muito legal que eu gosto de recomendar nos projetos, que é o Master Off. Se eu vou sair de casa e eu vou... Eu estou naquele interruptor perto da porta, botão que é o desliga tudo. Eu apertei com um toque só na parede, ainda nem o celular e nem o comando de voz. Eu apertei uma tecla que ela vai desligar. Todas as persianas vão baixar. A luz de toda a casa vai desligar, todos os televisores. Sem você precisar ir no banheiro, sempre precisar ir na cozinha, na sala, através de uma parede só. E aquela família que o filho sempre esquece a luz do quarto ligado. Do quarto ou banheiro, né? Do banheiro, então nem se fala. O pai tem que ficar indo de quarto em quarto, de lugar em lugar, para ver se está tudo certo na casa. Com esse toque, já desliga tudo. Ou ainda vai no trânsito, a esposa manda o Master Off pelo celular, à distância, de qualquer lugar do mundo e desliga a casa. Caramba, incrível. Vamos fazer o seguinte, vamos ver algumas fotos. Nós temos fotos e vamos estar mostrando o pessoal de casa. Vai falando, Marcos, por favor. Ó, o Otávio Mesquita visitou. Ah, o Otávio Mesquita visitou o projeto? Exatamente. Ah, onde que é? Esse é um projeto na loja da Artefato. Ah, onde que é Artefato? Artefato na Avenida Brasil, em São Paulo. Avenida Brasil, São Paulo. Eu estou recebendo umas caixas especiais de som, eu sou especialista em áudio e vídeo. Que é o que temos aqui hoje, né? Que é, a gente tem inclusive aqui uma demonstração de casa. E eles vão demonstrar, aí é onde? Exatamente. É um evento com uma arquiteta famosa, Camila Morim, que é minha parceira. Essa é a Jô Beluco, também uma parceira do Núcleo Casa, onde eu participo e a gente faz bastante trabalho junto. Essa daí? Passou. Espera aí só um minutinho. Volta ali, por favor, Luiz. Aquela foto, eu queria comentar. Uma arquiteta famosa, Camila Klein. Camila Klein. Vestido no evento que a gente estava fazendo junto, também muito legal. Sim, esse daí? Esse aí, na loja da Artefato, onde tem produtos em exposição, de tecnologia e de som. Legal. Um trabalho bem legal que a gente faz. Uma Camila, a arquiteta Ana de Cuiabá. Minha terra. É, você é de Cuiabá? É, eu sou de Cuiabá. Ah, eu tenho muitos parceiros em Cuiabá. Tem parceiros lá? Muitos parceiros. Eu trabalho muito com arquitetos, porque na arquitetura a gente consegue planejar as coisas. Então, se eu posso planejar antes de fazer a reforma, eu consigo fazer um melhor aproveitamento dos recursos da tecnologia. Daí a dica para você que é de casa. Você vai reformar se você vai fazer uma casa, já procura um profissional de tecnologia antes de começar o teu projeto, porque aí você já faz a casa todinha já preparada. Fiação, tudo escondido, tudo embutidinho, tudo bonitinho, tudo planejado. E existe a outra linha, que é a linha sem fio, que eu coloco e consigo automatizar também, mesmo sem o planejamento. Entendi. Temos também um vídeo com áudio, vamos estar mostrando para vocês aí agora. Não é isso, Marcos? É isso aí. Pode falar, Marcos. Olá, eu sou o Marcos, um dos sócios da Cinemativa, junto com o Ricardo. Eu estou no mercado há 17 anos, e a empresa já partiu para 12 anos de experiência. Somos especialistas em oferecer soluções tecnológicas para clientes corporativos, residenciais. Esse é o nosso showroom na Gabriel Monteiro. Nossos objetivos de entretenimento e facilidade no uso das soluções. Nosso objetivo como empresa é vender os nossos clientes de forma a facilitar a vida do dia a dia, usando a tecnologia, usando os equipamentos de casa, através de comandos únicos e inteligentes, através de teclados. Com isso, facilitar o dia a dia e as rotinas de casa. Olha! Que legal! Ai, 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 que legal, né, Marcos? Esse é meu showroom na Gabriel Monteiro, aqui em São Paulo, onde a gente demonstra soluções pelo aplicativo do celular, onde a gente tem o comando de voz, onde a gente convida os interessados em automação residencial para ir conhecer, para ir visitar. O lugar é muito legal. É uma casa de três andares, 700 metros quadrados, recheado de tecnologia. Eita! E tem uma tecnologia lá que eu trouxe uma pontinha para mostrar aqui hoje. Ah, é? Eu trouxe uma pontinha da casa para cá, na hora certa. Tá. Você me fala aqui. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Aonde que a casa inteligente contribui para o cliente? Custo-benefício, no caso de energia, alguma coisa ligada a isso? Eu, como eu trabalho com isso há muito tempo, eu entendo, assim, que a casa, ela tem que aconchegar, tem que abraçar as pessoas. Então, uma casa inteligente é aquela casa que, às nove e meia da noite, no horário que uma criança deveria dormir, a luz deve cair para 50% automaticamente. Então, ela já vai criar um clima, uma ambiência de relaxar. A pupila vai começar a dilatar porque a luz diminuiu. O cérebro entende isso como sono, como hora de descanso, de noite. Então, assim, a gente tem aplicações, assim, para o dia a dia das pessoas. Então, se tem uma criança com dificuldade de dormir, eu posso colocar fibra ótica no quarto dela e uma estrela cadente com fibra ótica. E aí, a partir daí, eu consigo programar nove e meia para passar a primeira estrela cadente no quarto. Que isso, cara! As dez horas da segunda. Só que a criança vai deitar, vai assistir a primeira, estrela cadente, vai ficar meia hora esperando passar a segunda. Normalmente, ela não vê. E os pais adoram porque contribui para... Já pagou! Vamos para o segundo vídeo. Agora, o Marcos vai estar mostrando para a gente o segundo vídeo. Fala para a gente aí, Marcos. Esse é o nosso cinema, no nosso showroom. Então, eu tenho tela de altíssima definição, caixas de som e aí, eu tenho uma parede que sobe. Aí, é uma aplicação de uma casa de um cliente nosso do bairro Jardins. Está demonstrando a casa dele, toda a iluminação da casa. Não era para revelar a minha casa, não, Marcos. A academia, a gente está em velocidade rápida. Tem a casa muito grande. é a casa tem... Tem discoteca? Tem uma parte de dança, tem uma parte de home, cinema, e ela é todinha automatizada. Nessa... Olha o quadro que legal que apareceu ali. Através de uma outra casa no bairro de... em Alphaville, no Tamboré 2. Um cliente muito querido, uma família que são muito queridos nossos. E a gente também automatizou a sala de cinema. Quantos metros quadrados tem essa casa, Marcos? Acho que é perto de 2.000 metros. Se não me engano, é 2.000 metros. De área construída? De área construída. Uau! E aí ele tem obras de arte, tem piano. A gente integrou a parte de... de super tela gigante com a sonorização de ambientes. Tanto ambientes da sala de jantar, da adega dele, da parte da piscina, toda a área externa. É uma casa muito grande, você concorda, Renato? Eu pedi para você não revelar a minha casa. O combinado não era falar o dono da casa. Mas uma casa assim com piscina. Imagina uma casa dessa que mora 5 pessoas. Ela é difícil de administrar. Vou mostrar o quadro no final. A apresentadora aqui do... Olha lá o quadro. Esse é o quadro da automação. A apresentadora daqui do Sempre Melhor, a Bárbara Mourinho, acabou de comprar uma casa. Ah, não era para falar. Ô Bárbara, me chama. Recebe aí, minha amiga. Imagina a seguinte situação. Uma casa desse tamanho para 5 pessoas morarem. Você não consegue controlar tudo. Controlar tudo. São mais de 50 controles remotos entre... Uau. Desculpa. Ar-condicionado, televisão, iluminação, o som. É muita coisa que você controla. Então, quando você automatiza, você usa todos os recursos de forma muito mais simples. Você usa os recursos assim. Você aperta o botão e ele faz um combinado de ações. Então, se eu quero assistir filme na sala, um botão que chama assistir filme, apertei o botãozinho de assistir, eu tenho a iluminação para me assistir, o ar-condicionado para me assistir. Sério? Opa. Não, gente. Olha isso. Mas aí a pergunta que eu não quero calar. Todos querem saber agora. A casa inteligente em si é só para quem é rico? Boa pergunta. Como a gente falou no começo, existem dispositivos e hoje popularizou demais o sistema de casa inteligente. Então, você pode ter em casa porque hoje a gente compra lâmpada inteligente, dispositivos e eu consigo fazer aos poucos esse equipamento, essa casa inteligente e não necessariamente ela é um sistema caro. Ela pode ser um sistema hoje popularizou porque ele ficou muito viável, tem preços muito legais. Fechou. Vamos para a tom sonhada que o Marcos está doido para poder falar sobre o som, não é isso, Marcos? É o som. Vamos lá, então. Vamos fazer uma demonstração aqui? Isso, vamos fazer uma demonstração. Então, tá bom. Renato, eu explico de qual lado aqui? Isso, aqui está bom. Eu fico aqui assim? Esse lado, isso. Aqui eu estou demonstrando como se fosse um móvel, móvel de uma casa. Imagina que é um painel de madeira, tá? Ele é bonito, ele tem um acabamento legal e eu quero que ele toque uma música, mas eu não quero colocar um alto-falante aqui na frente. Então, eu quero que a caixa de som fique embutida. Então, eu tenho a caixa de som embutida, é uma tecnologia nova, né? Um parceiro nosso e eu vou colocar uma música aqui do celular para ver como é que ela tocaria. Tá. Ah, peraí. Isso. 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 Esse som está sendo produzido daqui agora. Direto da caixa dessa caixa de som. Nossa, que top, hein? Tecnologia, ela permite hoje que a gente use coisas mais elegantes. Então, eu escondo as caixas de som, eu tenho a experiência de ouvir, de assistir, sem ter aquela agressão daquela caixa com um monte de gradinha no teto, que junta pó. É verdade. O conceito, ele foi feito através de uma uma rede hospitalar e lá na rede hospitalar no meio da cirurgia não podia ter nada que juntasse pó. Então, surgiu a ideia de colocar essa tecnologia em forro de gesso. Que legal, olha isso. Dentro do forro de gesso por cima, a caixa de som é colada, ela vibra e ela traz o som por baixo sem ter contato nenhum com a caixa. E, Marcos, exemplo, o pessoal instalou na sua casa a casa inteligente. Se acontecer algum problema com a casa inteligente, tudo para? Boa pergunta. A casa inteligente de verdade, inteligente mesmo, ela não para de funcionar nem mesmo, ela nem mesmo para de funcionar com o... A iluminação ela foi feita para continuar nos interruptores. Então, a tecnologia é um facilitador para que, se eu quiser apertar um botão e ligar tudo de uma vez, eu tenho essa tecnologia. Se essa tecnologia falhar, os botões continuam funcionando. Claro que depende muito da qualidade que você compra o equipamento que você compra que ele é mais suscetível a falhar ou não. A eletrônica pode falhar. Mas, assim, equipamentos bons que eles são feitos para durar muitos anos. Entendi. Para nós finalizarmos aqui a nossa pauta, o seguinte, a casa inteligente em si, ela precisa ser feita uma manutenção anual ou seis, seis meses ou uma simples instalação feita da casa inteligente na residência da pessoa é suficiente durar o resto da vida? Como é que é feito isso? Olha, se você procurar um profissional bom e ele fizer uma sala técnica fechada com controle de ar-condicionado bonitinho aquilo é feito para durar cinco, dez, vinte anos. Uau, que legal! Sem manutenção. Manutenção dá sim mas elas são mínimas, né? Coisas pequenas. É. Se eu trocar uma televisão se eu trocar um equipamento eu vou precisar fazer uma manutenção. Se eu quiser adaptar uma nova rotina da casa eu vou fazer uma manutenção. mas a ideia não é ficar fazendo muita manutenção ela é bem parruda dura bem. Beleza. A gente tem cliente que está 12 anos com o sistema rodando olha que legal 12 anos e a gente fez quatro manutenções em 12 anos. Em 12 anos? 12 anos. Bom eu já tenho que já fazer com que você meu amigo minha amiga já procure o meu amigo integrador já procure o meu amigo Marcos para poder instalar na sua residência a casa inteligente já deu para perceber que o Marcos acabou de falar aqui em 12 anos só foi suficiente quatro manutenções então Marcos por favor deixe aí o telefone de contato Instagram fica à vontade meu amigo muito obrigado o telefone de contato é 23 23 35 23 DVD 11 em São Paulo o telefone do nosso escritório a empresa chama Cinemativa a minha empresa e o meu Instagram é o arroba Marcos de Paula com S no final Marcos de Paula com S no final Marcos de Paula S de especialista Paulais Marcos de Paula tudo junto tudo junto pode procurar segue esse meu amigo e você vai ter a casa inteligente na sua residência e ó essa pessoa teve em 12 anos quatro manutenções eu quero declarar que não tem uma apesar de nenhuma esse produto de qualidade é isso aí Marcos obrigado meu querido pelo carinho poder nos proporcionar aí uma pauta muito bacana aqui pra todos que estão nos assistindo foi um prazer tudo meu prazer tudo meu fiquem com Deus